Aê! Bom, galera, boa noite! Aqui é o professor Fabrício Bôscolo Delvecchio, sou o professor na Ezefio Fipel e hoje estou acompanhado da Super... Helena! Hoje a gente vai falar sobre um tema que é bastante recorrente nas minhas pesquisas no meu cotidiano profissional. Inclusive eu tenho um livro publicado sobre o assunto, deixa eu pegar um aqui rapidinho, que é treinamento intervalado de alta... Intense. Intense. Da. Da. Então vamos lá de novo, treinamento intervalado de alta... Intense. Fala o nome todo dele. Muito bem! E como que a gente escreve? É! Bem bonito ela vai escrever, hein? Se você não tem um livro, entra em fabriciobosco.com e peça o seu. São mais de mil e duzentos exemplares disseminados nesse Brasil exterior. Beleza? Não perde a oportunidade porque o livro tem centenas de referências, muitos exemplos práticos, com fundamentação teórica bastante ampla. Então não perde essa oportunidade porque são dezenas de referências e muita informação sobre treinamento intervalado de alta... Intensidade. Mas vem cá Helena, me diz uma coisa. O que que é o HIIT? O que que é HIIT? Tu sabe, não vem não. O que que é? Quando faz forte e fraco, forte e fraco. Forte e fraco. Forte e fraco, forte e fraco, forte e fraco. Dá pra fazer na bicicleta forte e fraco? Dá. Dá pra fazer na bicicleta? Como que faz mais ou menos? Fala assim, nessa bicicleta aqui. Tipo vai... Tipo coloca o pé e vai... Pedalando. Muito forte. É, e daí vai parando de pouquinho em pouquinho. E depois? Forte de novo. Depois vai parando forte. Vai parando forte. Ótimo. E se fosse correndo, como que seria? Correndo para um pouco, correndo para um pouco, correndo para um pouco. Pegou? Corre para um pouco, corre para um pouco, corre para um pouco. Tá muito bem, né Helena? Dá pra fazer HIIT no judô também? Dá. Dá? Como que seria mais ou menos? Você tem alguma ideia? Golpe, corre. Respira. Golpe, corre. Respira. Golpe, corre. Respira. Você já fez alguma vez no judô HIIT? Já. Já? E tá legal fazer? Tá. Tá legal? Então tá bem. Você sabe mais alguma coisa de HIIT que você quer falar para as pessoas? Não. Não quer falar mais nada? Não. Não? Que tipo de exercício que você gosta de fazer? Judô. Judô. Ela gosta de fazer judô. Eu não sei por que que ela gosta de fazer judô, mas ela não cansa de fazer judô. A gente vai treinar amanhã judô junto, né? É. Aonde a gente vai treinar junto? Na Ezeve. Na Ezeve. Que faixa que você é? Conta para a galera. Cinza ponta azul. Cinza ponta azul. Então eu vou conversar um pouco sobre o que a gente vai fazer. Tá. Tá? E se você quiser fazer algum desenho, fica à vontade, tá bom? Tá bom. Belezinha? Se você quiser ouvir, fica tranquila também. Tá. Bom, galera. A conversa de hoje é super de boa, tá? Eu vou dar uma dica de como você pode utilizar uma variável que é pouco conhecida, chamada de intensidade associada à frequência cardíaca. Porque, diversas vezes, vocês provavelmente já viram prescrições de treino intervalado que ficam mais ou menos assim, ó. O cara coloca lá no protocolo de treino dele, coloca nos artigos científicos alguma coisa deste modo, ó. Mais ou menos assim, ó. 30 segundos de esforço a 90% da frequência cardíaca máxima, certo? Descansando 30 segundos a, por exemplo, 60% da frequência cardíaca máxima. Tem muitos artigos, e aí aqui, obviamente, é esforço, e aqui é a recuperação. Recuperação. Então, muitos artigos vão falar nesse tipo de protocolo, 60, 70, 90, 95. Isso é altamente variável, certo? Porém, se você tiver só um pouquinho, só um pouquinho de conhecimento de fisiologia, de biologia humana, você vai observar que, do ponto de vista da atividade simpática e parasimpática, a gente não consegue ter um período de esforço de 30 segundos, que a frequência cardíaca, conhece o teu coração? Tum, 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 tum. Conheço. Quando você faz muito forte, como o teu coração faz? Ele fica na cabeça, ele fica fazendo tum, 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 tum. Rápido ou devagar? Bem rápido. Bem rápido. E quando você tá bem tranquilinha, descansada, como ele fica? Aqui. Tum, tum, tum. Ótimo! Então, o que acontece? Quando a gente faz um período de esforço, a gente tem liberação de adrenalina, aumento da atividade simpática, elevação da frequência cardíaca, mas entre a produção de potência mecânica e o aumento da frequência cardíaca, existe um delay, existe um atraso. A frequência cardíaca, ela não sobe tão rápido quanto a nossa produção de potência mecânica dos músculos. Primeiro você faz a força, depois que a frequência cardíaca começa a subir, depois que o coração acelera. E aí, às vezes, você fez o esforço e para. Depois que você parou, que começa a tum, 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 tum. Aí ele vai começar a diminuir. Esse já tem que fazer o esforço de novo. Então, quando você lê uma prescrição que envolve 30 segundos a 90% da frequência e 30 segundos a 60% da frequência, você precisa saber que isso daqui, ó, tem um nome. E o nome disto, Helena, é muito fácil. É isso aqui, ó. Vamos ver se você consegue ler de trás pra frente. O que que tá escrito aqui? Mentira. Mentira. Exatamente. É mentira. É o nome que a gente dá pra informação imprecisa. É porque, lamentavelmente, quem trabalha com pressão de treino sabe que isso é improvável de acontecer. Quando a gente vai prescrever o treino intervalado, quando a gente vai monitorar o treino intervalado, quando a gente vai controlar o treino intervalado, a gente usa uma série de diferentes variáveis. A variável mais comum é a frequência cardíaca. Pelo menos a fisiológica mais comum é a frequência cardíaca. E a Helena, sabiamente, já desenhou aqui, ó. O que que você desenhou aqui? Um cora... Um coração. Porque a frequência cardíaca é a velocidade que o coração... Bate. Muito bem. Como que a gente pode mensurar a frequência cardíaca? Você pode fazer palpações no seio carotídeo, você pode fazer palpação no punho, né? A gente tem a artéria radial no punho. Lembrar que isso aqui chama punho, não chama pulso, ok? A gente pode também usar diferentes cardiofrequencímetros. Então, a gente pode utilizar... O primeiro cardiofrequencímetro que eu comprei foi esse daqui, ó. Foi um freqüencímetro H7 da Polar. Ele tá até numeradinho, aqui é o número 11, dá pra ver? Porque eu tenho vários deles. Na época eu paguei 50 dólares. Hoje a gente nem compra mais no Brasil. Tem na Amazon ainda. Ele é muito legal porque ele trabalha com sistema de Bluetooth. Então você pode comunicar ele com o relógio ou com o celular. Você já viu o gráfico do teu coração no celular? Já, já, já. É legal? É muito legal. É muito legal? Quando você tá fazendo um esforço muito intenso, que cor que fica a curvinha? Vermelha. Vermelha. Muito bem, Helena. Então, esse aqui é o modelo H7 da Polar. É um modelo razoavelmente ultrapassado. Mas ele é possível de ser utilizado. Ele é encontrado, se você encontrar, tipo, Mercado Livre, Ebay, vale a pena, tá? A manutenção é super de boa. Aí ele foi substituído por um outro modelo, que é o modelo H10. É o modelo mais bonitinho, olha. Ele tem um... Uma luzinha, ele é metálico, tá vendo? Um aluminhozinho. E aqui tem... O O é vermelho. E o O é vermelho, muito bem. Deve ser a cor do coração. É, a cor do coração. Grande ideia, hein? Eu não tinha pensado nisso. Qual que é a diferença do H10 para o H7? O algoritmo de captação quase não mudou, tá? A grande diferença no meu cotidiano, obviamente, que eu não sou o cara que mexe na tecnologia, é que diferente do H7, o H10 permite você registrar os valores no celular. Então, você pode fazer a leitura no celular, mas se você quiser treinar sem ficar com o celular perto, você abre o aplicativo da Polar e coloca na opção lá, guardar na cinta. E aí você pode guardar o celular, né? E os dados do teu treino vão ficar arquivados ou armazenados na cinta. Depois você descarrega esses dados no celular e avalia. Por exemplo, se você vai sair para correr, dar um pedal, treinar e não quer ficar com o celular junto, o H10 é uma ótima oportunidade de uso. Dá para ver isso no relógio? Dá para ver no relógio também. Por exemplo, o meu relógio, ele é o Vantage V. Ele conversa também com o relógio. Que legal, eles são tipo amigos. Eles são amigos, é verdade. Mas tem gente que não gosta de usar o H10. Por quê? Porque tem que levantar a camisa para colocar. E aí fica com um pouco de vergonha, sabe? É comum, né? Algumas pessoas não são bem resolvidas com o próprio corpo. Por que não colocam antes de sair? É, isso é uma boa oportunidade, né? Podia avisar para elas. Mas é porque às vezes o treinador, o professor que tem. Então a pessoa chega no treino para colocar. Por que ele não vai no banheiro e coloca? É só ir no banheiro e colocar, né pessoal? Mas tem gente que não faz isso. Então, pode falar. Por que ele não vai num canto e se esconde assim? E coloca escondidinho, né? Bom, o que acontece é o seguinte. O H10 é uma excelente cinta para medir a frequência cardíaca. Se a pessoa não quiser usar o H10, ela pode usar uma outra cinta. Que é essa daqui, ó. Não sei se vocês já viram. Essa cinta aqui, ó. Bem menorzinha. Ela é chamada de OH1. Porque o sensor é óptico. É aquela que acende a luzinha. E aí, no sensor óptico, a gente consegue medir a frequência cardíaca, colocando ela no braço, colocando, desculpa, no antebraço, no braço ou no próprio punho. A diferença entre a OH1 e a H10 é que a OH1 demora um tempo maior para atingir os valores da frequência cardíaca. Ela tem um delay, um atrasozinho em relação a H10. A H10, ela capta mais rápido a frequência cardíaca. Deve ser porque ela fica mais perto do coração. Daí a outra, ela tem que, tipo, ir pelo braço todo. É, isso daí é uma das coisas que acontecem. A outra é o sistema que usa para pregar a frequência cardíaca. Porque essa daqui, ó, tá vendo essa parte dela? Tô. Essa parte dela fica perto do coração e pega o sinal do coração. Essa daqui, ela pega os nossos vasos sanguíneos. Onde fica o sangue? Muito bem, onde fica o sangue. Aqui já dá para ver um. É o meu sangue, né? Uma outra diferença é que a OH1 descarrega super rápido. Ok? Para quem acha que é caro, a minha sugestão é fazer um PubMed e ver a validação científica das diferentes faixas ou sintas para avaliar a frequência cardíaca, tá? É importante você saber a validação científica dela. Caso contrário, você está medindo de modo errado ou irrelevante, né? Bom, de qualquer sorte, a OH1, ela não mede a variabilidade da frequência cardíaca, tá? A variabilidade da frequência cardíaca, ela só é medida na H10 ou na H7, ok? A OH1 não mede variabilidade. Se você nem sabe o que é variabilidade da frequência cardíaca, é outro momento a gente conversa sobre isso, ok? Bom, então, a gente tem diferentes sensores. Eles podem ser táteis, né, ou óticos para avaliar a frequência cardíaca. E por que eu estou falando sobre isso? Porque para prescrever um treino intervalado de alta intensidade, usando variáveis próximas a isto, você vai precisar desenvolver ou conduzir um teste incremental, ok? No teste incremental, a gente vai conduzir a aplicação do esforço e a cada estágio deste teste incremental, a gente vai medindo a frequência cardíaca. Fica mais ou menos assim, Helena, ó. A gente começa o esforço... Vai um pouquinho pra lá pra usar... Isso, espera só um pouquinho. Aí, pronto. Então, é assim, ó. A gente vai começar o esforço, por exemplo, correndo. Tá. Aí a gente corre a oito quilômetros por hora. É uma velocidade. Ah, meio. Isso. A gente corre por um minuto. Uhum. Certo? A gente corre por um minuto. Aí a gente aumenta pra nove quilômetros por hora. Tá oito e veneno. Isso. Corre por mais quanto tempo? Por mais? Nove. Um. Um minuto. Fica dois minutos. Isso. Aí a gente aumenta... Para dez minutos. Muito bem. E corre quanto tempo a dez quilômetros por hora? Um. Muito bem. Um minuto. Aí a gente corre... A... Onze. Onze. E depois a gente corre a... Doze. Doze. E depois a gente corre a... Treze. Excelente. Excelente. E então a gente corre a... Quatorze. Muito bem. Deu, tá? Então a gente administra um teste incremental e a cada estágio a velocidade de início ela é variável. Se você não sabe administrar um teste incremental, você precisa dar um passo para trás e aprender. Que é um negócio muito simples. Oi, Helena. Dá para ir mais do que o quatorze? Dá para ir muito mais do que o quatorze. Eu só vou parar aqui. Vamos fazer o quinze aqui, ó. Pronto. Para ir até o fim, certo? Agora não interrompe o papai, hein? Então a gente começa a oito. Se a pessoa for menos condicionada, a gente começa, por exemplo, a cinco. A seis. Mais devagar. A um. A um é bem devagarzinho mesmo, né? É quase uma tartaruguinha. Então o que acontece? A velocidade de início, ela depende do nível de aptidão da pessoa. Quanto mais condicionada a pessoa é, maior é a velocidade de começo. É melhor? É. Quanto menos condicionada, quanto mais fraquinha, menor a velocidade de começo. Tudo bem? Tudo bem. Então a gente administra o teste. E aí o que acontece? Ao longo do teste, a gente vai medindo também a frequência cardíaca. Por exemplo, a hora que terminar o primeiro estágio, ó, terminou aqui, certo? O de oito. Qual é a frequência cardíaca? Entendeu? Aí terminou o estágio de nove, qual é a frequência? Terminou o estágio de dez? Isso. Isso. Então a gente vai pegando a frequência cardíaca ao final de cada estágio. Muito bem. Ao final de cada estágio. Aí o que acontece? No final do teste incremental, ao término do teste incremental, a gente tem, anotando a frequência cardíaca a cada estágio, a gente vai ter, por exemplo, aqui, ó, se ele não completar esse teste, eventualmente, esse estágio, aqui, na velocidade de quantos quilômetros por hora, Helena? Quatorze. Quatorze. A gente vai ter a chamada frequência cardíaca máxima, ok? Então, a frequência cardíaca máxima da pessoa vai ser no estágio de velocidade... Quatorze. Quatorze. Pergunta. Isso quer dizer que ela está indo muito rápido? Ela está indo bem rápido e está bem forte para ela, entendeu? Isso é meio ruimzinho, não? Não, não é ruimzinho. É porque ela está vindo desde o comecinho, né? Então o que acontece? Imagina que a frequência cardíaca máxima, por exemplo, está no estágio quatorze quilômetros por hora, certo? Se é a máxima, significa que é cem por cento, ok? Ok. É cem por cento. Então, por exemplo, aí a gente vai usar aqui, ó, uma continha que tu não aprendeu ainda. Qual? Chama a regra de três. Se quatorze é cem por cento, qual velocidade é noventa por cento? Eu não entendi muito bem. É, porque não é bem da tua idade, certo? Então a gente vai ver que a resposta, noventa por cento, se for pela predição, se for pelo cálculo, a gente vai ver que é igual a doze vírgula seis. Opa, o seis está do lado errado aqui, ó. Daí ninguém me entende. É, vai ficar ao contrário, né? Pra gente está tudo ao contrário, mas pra ele... Conta pra eles o que está acontecendo, então, que eles não sabem, né? A gente tem que estar escrevendo tudo ao contrário, porque daí vocês não entendem. É. Então, aí isso é noventa por cento da frequência, da velocidade associada à frequência cardíaca máxima. E se for sessenta por cento, então a gente fica, é, dois vírgula, um vírgula quatro, dois vírgula oito, cinco vírgula seis, tá? Então fica catorze vírgula zero menos cinco vírgula seis. Ou seja, a gente pega esse quatro, fica três e vem um, vira o quatro aqui, é, cinco, oito vírgula quatro. Ou seja, pra sessenta por cento, a gente vai ter oito vírgula quatro quilômetros por hora. Aí, a gente tem, então, a seguinte prescrição de treino. Dá um passinho pro lado, por favor. Então fica trinta segundos a doze vírgula seis, trinta segundos a oito vírgula quatro. Obviamente, que eu tô fazendo direto na equação pra identificar a intensidade ou a velocidade associada à frequência cardíaca máxima. Isso aqui é um modo fácil de resolver o problema, ok? É super simples você organizar deste modo aqui. Diga, Helena. E qual é o modo difícil? Ah, muito bem. O modo difícil é a gente vai anotando a frequência cardíaca a cada estágio, certo? Uhum. A gente anota nesse, a gente anota nesse, 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 nesse. Então, a gente vai procurar, bom, se este daqui é o estágio de cem por cento, qual foi o estágio que a pessoa atingiu perto de noventa por cento? Então, por exemplo, a gente pode fazer a conta, imagina, Helena, viu que era difícil? É, então, imagina que aqui, ó, a pessoa chegou, por exemplo, a cento e noventa... A e nove? Cento e noventa... BPMs, ok? BPM é batimento por minuto. Imagina que a pessoa chegou a cento e noventa aqui, certo? No último. Então, se eu quero saber noventa por cento de cento e noventa, eu vou fazer cento e noventa menos dezenove, dá cento e setenta e um. Então, eu vou fazer cento e noventa menos dez por cento, e aí eu vou perceber que isso aqui é igual a um, boa conta nos dias de hoje aqui no Brasil, um, sete e um. Em qual estágio, em qual destes, a pessoa esteve com a frequência cardíaca próxima de um, sete e um? Por exemplo, pode ser no estágio doze, aqui, ó, final do doze, tá vendo, ó? Final, não é o doze ou menos. Isso, no final do doze. E aí a gente tem, então, a frequência cardíaca, que é um sete e um que estaria aqui, por exemplo, a velocidade é de doze quilômetros por hora. E a gente vai ter também a de sessenta por cento. Se cento e noventa é cem por cento, quanto é sessenta por cento? E a gente vai procurar no resultado da frequência cardíaca ao final de cada estágio, qual é o BPM que é equivalente, próximo, a sessenta por cento da frequência cardíaca máxima. Eu vou terminar o raciocínio e já te dou a palavra, ó. E aí a gente vai ver, por exemplo, se forem nove quilômetros por hora, se for aqui, ó. Então, a pessoa vai fazer o esforço trinta segundos a doze, trinta segundos a nove. Pode falar. Isso é meio difícil. Isso, ah, pergunta pro pessoal ali, ó. Isso é meio difícil ou muito difícil ou muito fácil? Por quê? Você tá entendendo ou tá meio complicado pra você? Tá meio complicado. Olha, a Helena tá sofrendo aqui, hein? Tá meio complicado pra ela. Então, Helena, aí o que acontece? Ao fazer o teste incremental, certo? A gente consegue descobrir pra cada estágio qual é a frequência cardíaca ao final de cada estágio. E aí, a gente pode, sabendo a frequência cardíaca máxima, procurar qual é a velocidade de treino. Ah, uma segunda situação. Por exemplo, o meu aluno não pode fazer o limite. Até a exaustão, sabe? Ele não consegue, ele não pode. Por exemplo, ele tem um problema no coração, um problema nos pulmões. Pra que serve o pulmão, você sabe? Pra respirar. Pra respirar. E o coração, pra que serve o coração? Pra gente viver. Pra gente viver. O que que entra no coração? Sangue. Sangue, muito bem. Então, o que acontece? Se o aluno da pessoa tem um problema no coração, um problema no pulmão, ou é muito velhinho, e não pode fazer um teste até a exaustão, aí o treinador, o pessoal que tá aqui, ó, as quase cem pessoas que tão aqui, podem fazer com base na frequência cardíaca máxima calculada. É. Aí é uma outra história. Por exemplo, se a gente for calcular a frequência cardíaca máxima da minha mamãe, tá? Ela tem, ixi, 63 anos. Você tá arrumando a roupa na frente da câmera? Não. Tá. A minha mamãe... Eu vou usar a partezinha de baixo aqui agora, meu amor. Tá bom. A minha... Não, eu vou usar aqui, então, ó. Então. A minha mamãe tem 63 anos, eu acho. Mamãe, se eu errei, desculpa, tá? A minha mamãe tem 63 anos. Ou 62, não sei. Acho que é 63, ela é de 56. Então, nesse cenário, por favor, não balança a lousa, não. Tá bom. Com 63 anos, a gente vai calcular qual é a frequência cardíaca máxima dela. Então, eu vou fazer 63 vezes 0.7, 44, 208, menos 4, 4. 164, por exemplo, a frequência cardíaca máxima da minha mãe é igual a 164, 164 BPM. Isso é bom? Isso é bom. Então, o que acontece? Presta atenção, galera. Essa é top, hein, de fazer. Você faz a predição da frequência cardíaca máxima, ok? Você fez o cálculo aqui e fez uma predição da frequência cardíaca máxima. Deu 164 BPMs. Aí, o que acontece? Você sabe qual é a faixa de intensidade que você quer. Você não precisa levar a pessoa até a exaustão. Sacou? Então, como que a gente faz? A gente vai apagar isso aqui, ó. Vai ficar bem legal agora, ó. A gente apaga. Vai ficar mais colorido ainda. Ah, vai ficar com outras cores agora, pra elas não dançarem. Então, o que acontece? Ó, guarda o apagador pro papai, por favor. Tá? Então, o que acontece? A gente administra... Não, segura ele aí. Aí, tá bom. A gente vai começar um teste incremental novamente. Ok? Então, começa o incremental. Segue a mesma lógica. Aí, como que a gente faz? Espera um pouquinho. Não interrompe o papai. Ó, sempre dedinho. Então, vai. Levanta o dedinho. Pode perguntar. Pai, parece uma escadinha, né? Parece uma escadinha. Verdade. A escadinha é tipo que vai subindo, que vai treinando. É, isso daí. Aquela escada que tem um negócio que vai cair. Muito bem. Então, o que a gente sabe? Olha só, Helena. Presta atenção aqui pra você aprender junto com os colegas que estão ali vendo, ó. A frequência cardíaca 100% da minha mamãe é 164. 164 BPMs. O treino, eu quero que seja em quantos por cento? Que número que é esse? 90. 90. O treino, eu quero que seja em 90%. E a recuperação, eu quero que seja em quantos por cento? 60. Muito bem, Helena. 60%. Então, o que acontece? O 90, se a gente pegar uma calculadora VEDG aqui, ó. 164 vezes ponto 9. Segura pra mim. 1, 4, 7, ó. 1, 4, 7. E 60% da frequência cardíaca máxima é 1,64 vezes ponto 6. É 98. Então, são 98 BPMs. Qual é a pegada agora? A gente vai administrar o teste incremental, ok? Está muito pequenininha essa escada aqui, eu não passei pra trás. Então, ó. A gente vai começar o teste incremental. Não precisa ser em esteira. Pode ser em bicicleta. Pode ser onde quiser, tá? Remergômetro dentro da piscina. É deep running, verdade, no judô. Dá pra fazer um monte de situações, tá? Dá, claro. Então, o que acontece? A gente sabe que 60% é correspondente a 98 BPMs. Ao final do primeiro estágio, eu meço a frequência cardíaca. Aí, ao final do segundo, eu meço de novo. E eu vou ver em qual estágio a pessoa vai atingir 98 BPMs. Por exemplo, se ela atingir nesse estágio aqui, ó. Eu já sei que esta intensidade é a intensidade correspondente a este valor. Aí, a gente continua o teste. A hora que a pessoa chegar no valor de 1,4,7, por exemplo, aqui, ó. Ela não está em exaustão ainda. Ela não fadigou. Mas ela já atingiu 90% da máxima predita. Então, a gente sabe, por exemplo, se ela começou a 6, tá? Aí, aqui foi 7, opa, aqui foi 8, aqui foi 9, aqui foi 10. Então, ela vai fazer 30 segundos. Fala aqui, ó. A 10 e 30 segundos a 7. E está conversado. A gente já resolveu o problema da prescrição de treino, usando o nome de tudo isso que a gente fez. Deixa o pessoal ver a lousa aqui bonita. Olha lá que linda que ficou. O nome de tudo isso que a gente fez, pode apagar para o papai. Esse daqui? Tudo. Tudo. Menos em cima. Esse daqui, ó. Não é bem tudo, né? É só o que o papai fez. Deixa eu ver os comentários aqui embaixo. Ah, só tem um sorrisinho aqui, então... Vamos tocar o pau aqui. É... Eu vou, inclusive, desabilitar aqui os comentários. Ô, pai, eu vou apagar esse também. Vou desativar os comentários. Oi? Eu apago esse também. Pode apagar esse também. Aí! Então, isso... Deixa eu dar um acabamento aqui. Aqui também? Não! Nem pensar. Então, o que a gente... Qual caneta que você quer que eu coloque agora para encerrar e colocar o título da aula de hoje? Que tal, meu anel? Tá. Tá. Então, vamos lá. Já pensa na próxima, tá? O que a gente conversou hoje é chamado de intensidade... Outra cor. Vamos lá. Qual? Qual? Correspondente... Correspondente... Ou... Barra... Associada... Associada... Ao... Outra cor. Ótimo. Ótimo. Percentual... Da... Outra cor. Só mais luz. Vamos lá. Pode fazer azul? Frequência... Cadê? Muito bem! Eu não sei como se escreve mais assim. Frequência... Qual a próxima cor? Eu quero um... Preto? Preto. Já foi toda! Cardíaca... Vê se o teu corpo não tá atrapalhando a tela. Deixa eu ver. E a última cor, em homenagem à Helena, hoje... Mas... G... Ma... Massima... Esse é o negócio que eu não sei. Exclamar... Exclamação! Exclamação! É isso daí! Galera... Espero que vocês tenham aprendido... Mais uma forma de prescrever... Treinamento intervalado de alta intensidade... Nesse caso, usando... A intensidade associada... Ao percentual da frequência cardíaca máxima. Se você quiser saber mais sobre isso... Não se esquece! Eu tenho um livro publicado... Sobre treinamento intervalado de alta intensidade... É só clicar em... FabricioBosculo.com... Ou na minha bio... Ali no link da minha bio no Instagram... Um grande beijo do Fabrício... E um beijo da... Helena! E até a... Próxima vez! Muito bem! Tchau! Tchau! E aí Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL